Salve pessoal, sejam bem-vindos, eu curto jogos, eu sou o Thiago, e no vídeo de hoje, novo jogo aí, MMORPG chegando para Android, tá curioso? Então bora para esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Como está tudo ótimo? Vídeo de primeiras impressões, esse jogo que apareceu para pré-registro, eu estava lá, me parece ser um MMORPG, também a gente vai descobrir isso com certeza aqui, na primeira impressão mesmo, o jogo está em português. Vendo as fotinhas e tudo mais, eu espero que não seja aí um daqueles MMOs totalmente genéricos, caça-níquel, full-auto, que você só assiste. Criação de personagem, pelo visto não é Gunner Lock, né? Não, é sim, tem alguns que só tem um sexo, alguns dá para escolher, é só um que dá para, dois que dá para escolher o sexo. Temos emissário do abismo, que pode ser tanto masculino quanto feminino, olha, interessante, uma foice parece meio que um necromante, na real um Reaper, né? Assassino, aquela classe meio rogue, né? As animações inicial das classes estão bem interessantes. Lutador, né? O guerreirão, um velho de guerra, que tem que ter em qualquer MMORPG, isso aqui tem que estar bem bonitão, sábio, deve ser um mage, né? No caso, uma maguinha, né? Atacante em área. E o atirador, atiradores são bem interessantes, né? Já que aqui, pelo visto, não temos um arqueiro, temos algo mais ou menos parecendo uma lolzinha ali. Já testar aqui, eu gostei bastante desse emissário do abismo, essa foiczona me agradou bastante, apesar de eu costumar testar com classes mágicas, vamos para esse aqui. Visuais, pelo visto, não temos opção de customização, eu acho, né? Bem K-pop aqui. Vamos colocar o nosso nome. O espaço para o nome é muito curto, eu não consigo colocar meu nome todo aqui. Vamos botar só esse Jotão então, já que não deu para colocar o nosso nome todo, manda criar. E é só isso, a gente não tem mais nada de customização. Caramba, é tão simplão assim. Mano, se tiver cutscenes e tudo mais, eu vou cortar, vamos direto mesmo para a gameplay para ver como é que é o Joko. É, pelo visto, nem cutscene tem mesmo e os loads são bem demorados. Estou jogando no PC usando o BlueStack 5, mas eu estou rodando no SSD. Esperava uns loadzinhos um pouquinho mais rápidos, né? A parte de customização do personagem realmente me deixou meio com o pé atrás, né? Acho que é o primeiro MMO desse que eu teste, que você só escolhe entre quatro aparências e vambora, né? O mapa no primeiro ponto até que está bem bonito. Temos a HUD padrão desses MMOs. Uma quest aqui para pegar. Daqui a pouco deve liberar os nossos autos aqui, né? E agora o mais interessante dele, né? Que está todo em português. Isso é bem importante. Aqui eu acho que a gente já vai ter um alto para ir para a quest. Nós já subimos de nível aqui. Só falamos com o personagem e já subimos de nível. Vamos ver se ele vai caminhar. Vai, vai. Isso realmente eu esperava. Brotou uma água aqui do nada, né? Pelo visto tem algum delay de render também. Já ganhamos equipamentos. E até agora normal para qualquer, para 99% desses MMOs mobiles. Falta um pouquinho de criatividade aqui. Mas não vamos reclamar ainda. Estamos no início do jogo, né? Aqui apareceu uma cutscene. Ele já voltou batendo aqui. Será que está tudo no alto mesmo? Deixa eu clicar aqui para ver se ele vai concluir a missão tudo no alto. Ah, ele não está batendo no alto ainda, né? Ou está? Eu sei que eu matei alguém ali sem ter feito nada. Acho que a habilidade principal aqui... Vamos bater, obviamente. Até agora não temos um alto, mas acredito que seja questão de tempo, né? Vamos ver. Ele vai, obviamente, para entregar a nossa missão. Nossa, já temos um contador de DPS aqui. Isso aqui é muito da hora. Eu sempre fico chateado quando MMOs não tem essa opção. Porque eu quero saber se eu estou indo bem no meu dano, se eu estou indo mal, né? Principalmente para DPS é complicado você saber se você está fazendo seu trabalho de forma boa, né? Para um healer é fácil, né? Se ninguém morreu, está de boa. E para o tanque, se todo mundo também saiu vivo, está de boa, né? Na maioria dos casos, né? Ok, mais um equipamento aqui. O jogo, ele está um pouquinho travado, mas isso daqui eu não sei se é exatamente o do jogo, né? Pode ser que no emulador não esteja tão fluido assim. Costuma ter algumas incompatibilidades às vezes. Então, isso normalmente é algo que eu não costumo levar tanto em consideração. É porque na maioria dos casos, já testo direto no Bluestacks, que é o emulador que é mais bem compatível com a maioria dos jogos, né? Mas sempre tem um jogo ou outro que às vezes acaba rodando melhor no emulador ou outro. Às vezes roda melhor no LD Player. Temos uma mecânica aqui de arrastar a habilidade. Ele usou a habilidade sozinho. Eu não entendi muito bem esse auto aqui ainda, né? Porque ele não bate, mas às vezes ele usa a habilidade sozinho. Não compreendi tão bem assim. Visualmente, é um jogo bonito, levando em consideração que é um jogo mobile. Normalmente, eles tentam, principalmente em MMO, né? Nivelar bem por baixo a questão de gráficos e tudo mais, para poder ser mais compatível com mais aparelhos. Esteticamente, visualmente, é bem agradável. Tem um sistema de esquivo aqui. É bem agradável. Isso daqui, com certeza, num celularzinho, vai ficar muito bom. O Bluestacks já configurou automaticamente a movimentação, mas eu ainda tenho que movimentar a câmera aqui, até configurar isso aqui direitinho. Tem umas configurações legais para o mouse ficar preso, né? E você não tem que ficar clicando na tela para movimentar, né? Mas, com uma telinha de celular, isso daqui vai ficar bem gostosinho. Ou com o Bluestacks, ou com o emulador melhor bem configurado, né? Cada missão, a gente ganha equipamentos. Já vai lá auto-equipar. Bem basicão mesmo. As missões, eles seguem bem aquele esquema básico. Você clica nela, ele já... Cara, eu estou nível 18. Ele vai para a missão, na maioria das vezes, já completa. Cara, eu estou nível 18. Eu nem percebi. Eu acho que eu fiz umas três missões. Deve ser aqueles jogos que você chega no nível 500, 250, sei lá. Que, obviamente, foi muito rápido pegar. Nível 19, né? Foi muito rápido pegar isso daqui. É um sisteminha de poder de batalha aí. O nosso... Números tem 16 mil. Eu acho que estamos ficando forte, como qualquer um que começou aqui. Temos asas também. O pessoal que é fã de Mu, né? O pessoal das antigas já... Olha isso daqui e se identifica, né? Até agora ele não bate automático. Deixa eu ver se ele vai utilizar alguma dessas habilidades. Tá paradão. É estranho. Às vezes ele usa, às vezes não usa. Mas vamos considerar que está tudo no manual aqui ainda. E vamos realmente gastar. Visualmente, esteticamente, as habilidades são bem legais. É realmente bem o estilo Reaper. Uma classe que eu gostava bastante de jogar no Guild Wars 2. Ou também lá no Diablo 3, né? O Reaper é muito da hora. A primeira ambientação do jogo, como eu já mencionei, ela é legal. Saiu um pouquinho daquela cara de... MMO genérico que eu costumo muitas vezes testar. Às vezes nem trago o vídeo. Esse aqui já trouxe algo que pelo menos até agora no vídeo. Nossa, inclusive, esse local aqui achei mó da hora, né? Legal que por enquanto no nosso automático, ele está só seguindo para as quests. Eu sei, obviamente, que a gente vai ter ainda... Opção do... Com certeza do autocombate. Não sei que level libera. Nós estamos no nível 27. Daqui a pouco eu vou terminar essas primeiras impressões zerando o jogo, né? Acho que tem um boss ali agora. Isso aqui dá para a gente marcar o... É, acho que dá para travar o alvo aqui, né? Vamos ver se funciona legal. Opa, esquivo aqui. Vamos dar o nosso dano. A gente pode arrastar as esquivas que eu nem falou no tutorial, né? Mas eu não percebi direito para que serve ainda. Ih, já matamos já. É bem fácil o tutorial, né? Obviamente não vão ter dificuldade. Não, não matamos ainda não. Só tiramos um pouquinho de HP ali para passar por uma cutscene. Que inclusive eu pulei, né? Hippie cutscene, né? Sistema de combos ali. Legal. Fica aquela coisa bem hack and slash, né? Um gênero de jogo que inclusive eu gosto bastante. Eu gosto de sistemas de combo. Devilman Cry me lembra bastante isso. É uma franquia que inclusive eu gosto muito. E mais equipamentos. Aumentando mais nosso poder de batalha. Nível 32 já. E agora ele toca aqui para invocar. Então temos sistema de gacha aqui nesse MMO. Que é bem comum para jogos mobile. Não só mobile, né? Outros jogos também estão tendo esse sistema. O que a gente invoca aqui? É personagem? De ser arma, né? Oi? Será que é tipo um companion? Vamos ver o que isso aqui serve. É o nosso mascote? Ajudante? Deve ser isso, né? É. É o nosso ajudante ali. A gente invoca um aliado, né? Ok. Será? Quantos que a gente pode levar aí na nossa parte? Será que a gente consegue fazer uma parte só aí com ajudantes? Chegamos aqui na cidade. Cidade normal, assim. De MMOs, né? Castelos, mas já ganhamos montaria também. O jogo generoso já vai montando, já vai embora, né? E realmente, o jogo ele tá bem lagado. Ele não tá fluído no BlueStacks. Lembrando, né? Não significa que no seu celular vai tá zoado, né? Pelo menos já vi que esse não é um jogo que vai rodar legal. Provavelmente ele deve rodar um pouco melhor lá no Elder Player. Normalmente quando o jogo fica ruim no BlueStacks, o Elder Player fica bem fluído. Ganhamos bastante coisa aqui, bastante presente. Inclusive, temos um livro divino aqui que eu acho que deve ser Recompensas de Progresso. É, sim, temos recompensas aqui. Normal pra esse tipo de jogo, né? Você inicia, o jogo te agrada e te dando muitos mimos, né? Ah, temos o nosso primeiro desafio aqui, Reino Paranormal. Vamos ver, deve ser uma batalha contra chefe. A gente tem um sistema aqui de estrelas e autoluta. Será que agora a gente já tem o alto aqui? Será que é só apertar o... É, agora sim abriu o alto, pelo visto, né? Mais um daqueles MMOs, aparentemente, que vai tá mais a questão de gerenciamento, de você melhorar seu personagem, deixar o alto. E nós temos um do 38 para o 46. Abre aqui para a sua interface do Paranormal. Já que tem montaria, já tem um mascote ali, um ajudante, né? O que é o Paranormal? Caixa de material. Deve ser pra gente exatamente upar o nosso... Aqui chamamos de Paranormal, eu acho, né? O nosso ajudante. Então, sim, é realmente aí um MMO com gacha envolvido. A gente pode upar o nosso ajudante aqui. É quem fala, acho que a gente ganha de presente tudo aqui se fizer uma compra, né? Obviamente vai querer te forçar a comprar alguma coisa. É, agora sim o jogo entrou naquela... Mesma premissa de 90% aí desses MMOs, mobiles, até de talvez empresas menores e tudo mais. Que é o que? Você assiste. No início ali, a gente ainda tava utilizando as habilidades e tudo mais. Mas depois dessa masmorra que a gente fez, o jogo tá jogando tudo automaticamente pra mim. Talvez, nem todo jogo nesse estilo é 100% ruim. Tem alguns jogos que no late game dele tem bastante desafio pra você fazer manualmente. Mas outros tá ali somente pra te vender pacotinhas, te vender diamantes, customização e tudo mais. Pra você gastar o seu cashzinho. Abriu mais um desafio aqui pra gente. Acredito que vai ser igual o anterior, né? Simplesmente vou assistir e vai me dar uma recompensa aí. É exatamente isso. Tudo no automático. Concluído, ganhamos mais recompensas e pegamos nível 60. Foi bem rápido isso, inclusive. Novamente ele deve falar pra melhorar o nosso paranormal, né? Vamos selecionar ele aqui. Um paranormal SR. Acho que o jogo me deu ele, né? Visão geral dele. Aumentar os níveis. Pelo menos generoso também. Deu um mascotezinho. Será que a gente pode utilizar dois? Ou é umzinho só por vez? Agora ele me deixa liberar mais um paranormal. Então eu posso levar dois aqui. E pelo visto, a gente pode levar até três bonequinhos pra ir ajudando a gente. Uma coisa que eu reparei aqui também é o ping do jogo. Não sei se eu escolhi um servidor muito ruim. Eu peguei no primeiro que ele me recomendou. Mas é bem alto. Tá dando 500ms, 200 e pouco. Talvez por isso que esteja essa lentidão que tá aqui. A gente tem mais blitz. Vamos desafiar pra ver o que isso daqui faz. Agora a gente tem nossos dois pets. Não temos o alto aqui. Acho que é... Acho que eu falei cedo demais. Temos sim. Eu pensei, ah, acho que agora é um desafio manual pra gente fazer. Não. Novamente temos tudo automático. E é uma masmorra até que bem interessante. Me lembra algumas coisas do World of Craft. Inclusive, né? Assim, bem levemente, né? Dadas as devidas proporções. Pelo visto é uma maismorra pra gente farmar gold, né? O ouro, a moeda, sei lá o que que é aqui, né? A gente tá pegando muito dinheiro aqui. Temos algumas pedras, eu acho, como recompensa. Deixa eu ver se dá pra ver o que que ela é. É. Pedra de avanço de equipamento, né? Então pra gente dar melhoria aos equipamentos aí. Também de aprimorar equipamento. Acho que tem alguns elementos, equipamentos, né? Essência de asa. Usado pra aumentar níveis de asa. Ó, nossa asa aqui do Mu, eu visto ela upa também, né? Agora vai para o boss. Ele no alto, ele não desvia, né? Então, aquele sisteminha de alto que se você pegar um desafio mais difícil, né? Você tem que fazer algumas coisas no manual. Minimamente, né? Usar esquiva aqui, né? Se tiver muito difícil de fazer. Como eu acabei de fazer agora, né? Concluído. Três estrelas. Farmando os equipamentos aqui, pelo visto, interessante, né? Vamos ver aí o quanto que vai aumentar o nosso poder de batalha aqui. Vamos equipar. Esse aqui aumentou. Boa! Nossa, aumentou pra caramba, né? E esse aqui aumentou algo? Não. Nossa, nosso poder de batalha já tá 71 mil. Já nível 85 nesse tempinho de jogo. Agora sim, ele deve ensinar pra gente aprimorar esses equipamentos. Já que a gente pegou essas pedras, né? Temos uma foice aqui. Aprimoramento automático também. Nossa, ia aprimorar tudo mesmo, né? Nem vou ter que pensar, né? O que eu quero aprimorar. Já pronto, acabou. Aperta um botão. Então, aqui para abrir a interface de bestiais agora. Ah, é as asas, né? Aumentar na sazinha aqui. Aumenta pontos de vida, defesa, esquiva. Resistência acrítico. Pelo visto, a gente vai ter vários tipos de asas. Talvez tenha algum gat para a gente pegar outras asas. Elas têm habilidades também, né? A asinha aqui não é somente puro cosmético, não. Agora sim, nós temos aqui um chefe do mundo para desafiar. Vamos ver como é que é este tipo de batalha. Ah, pensei que ele ia entrar numa masmorra. Não, é sumuno mesmo aqui no mapa um chefezinho, né? Eu sei que seria como as outras que eram uma Dungemon. Ih, é só isso. Acabou, né? Um equipamento aqui interessante. Vamos ver quanto que aumenta de poder de batalha. É, mantou um pouquinho só. Mais um desafio para a gente fazer. Pelo visto, se rei no paranormal. Cada vez que a gente faz esse desafio, a gente ganha também isso aqui como um familiar. Pelo menos os dois primeiros que eu fiz, veio ele como familiar para a gente poder utilizar. Então, deve ser essa mecânica para desbloquear mesmo esses bichinhos. Mas como a gente viu, também tem um sistema lá de gacha para poder sumonar outros, né? Pelo visto, deve ser exatamente isso. Já que a gente fez, está mandando a gente ir de novo no nosso paranormal. É, ele acaba vindo para cá, né? Está aqui disponível esse último que a gente fez. A gente, pelo visto, tem uma seleção para evoluir aqui. Que eles lá devem ser fujis, aumentar o ranking. Vamos ver o que acontece aqui. Está migrando no que eu devo fazer, né? E aumentamos as estrelas aí, o grau do nosso familiar. Aí, novamente, aumentar os nossos níveis. Pelo visto, a gente tem passivos, algumas habilidades para colocar aqui. E que os outros familiares, pelo visto, foi fujis mesmo para upar essa daqui. Ok, já chegamos no nível 103, com menos de meia horinha de jogo. E, bom, já dá para ter uma primeira impressão do que se trata, como é que é e tudo mais. Numa primeira impressão, obviamente, a gente não está fazendo o review, não avaliando o jogo todo. Até porque estamos só vendo o início dele. Bom, é igual a qualquer outro MMO genérico. Do tipo que eu não curto muito. Que é esse que eu só fico clicando em menu. Eu realmente até agora não fiz nada no jogo, tirando os primeiros monstros ali, que a gente matou. O tempo todo eu tentando te vender as coisas, né? Não sei como é que vai funcionar o late game dele, mas o início não me agradou tanto. Não para o meu estilo de jogo. Eu gosto, sim, de alguns MMOs mobiles no automático, mas não tão automático assim. Não sou muito fã de jogos de gerenciamento somente de menus. Não no sentido de MMORPG, né? Ele realmente é bem bonitinho, agradável, não é o MMO mais lindo que eu já vi mobile. Está bem longe disso, por sinal, né? Mas não é feio. Lagado, mas aí pode ser a questão do emulador mesmo, que não está otimizado por glu stacks. Mas o ruim é esse ping aqui de ficar variando de 200 até 500ms. Então, imagino que se eu for tentar fazer um PVP aqui, ou talvez um conteúdo em grupo, eu vou acabar sofrendo. Mas é claro, né? Que isso daqui é uma opinião exatamente para o meu gosto. Conheço muitas pessoas que adoram esses tipos de jogos que você somente gerencia. Lembrando que no late game você tem muito conteúdo manual lá. E você é o tipo de pessoa que gosta de jogar games, só ficar gerenciando equipamentos e tudo mais, e deixar o seu personagem batalhar, seguir pelas missões, avançar todos os mapas. Talvez você se agrade desse jogo, até porque ele também está em português. Mas eu quero saber aí, você que assistiu até aqui, viu como é que está o jogo, como é o jogo? Te agradou, não te agradou? Vai instalar? É gratuito, né? Então, minimamente aí, faça o download e tire suas próprias conclusões. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui é o videozinho de hoje, trazendo para vocês as primeiras impressões aí desse novo joguinho, esse MMORPG. Eu fico na guarda aí, para você que testou, chegou no late game, talvez, me conta aí como que está o jogo lá. Mas é claro, né? Que se você gostou desse vídeo, isso daqui foi útil para você, deixe comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subitinha. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!